Oi gente, aqui tá falando o Alan, vou começar o vídeo hoje, né, se todo mundo eu sei, se todo mundo quer ver, eu jogo no Biohizer, né, então vamos começar aqui, é, eu tô nessa parte aqui por causa que, sabe, a gente gravou naquele lugar onde a gente tava gravado, né, então vamos começar logo. Vou te ver aqui! Isso! Como é que o pai chegou aqui? Eu odeio o cachorro, meu Deus! Eu odeio o cachorro, meu Deus! Eu odeio o cachorro! Eu odeio o cachorro! Eu odeio o cachorro... Eu odeio o cachorro, mas agora o cachorro vai me seguir! Isso vai ficar estranho! Fala para lá! Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. o 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